. 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 Olha o nome da cidade, Raposa Maranhão Olha o nome da cidade ali do carro Vai vendo O nome da cidade Do carro lá Passei na loja tocando música Nem me liguei Estava tocando uma música Eu vou tirar aquela música Eu vou tirar a loja tocando música Eu vou tirar a loja tocando música Eu vou tirar a loja tocando música